O que é o Zeus? 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 Mais dois quatro 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 cliquei Juro que eu não pensei que fosse assim Vocês tem que ter cuidado Me levar ta complicado Me cederam muita pilha Como assim seu é que tava cuncumando Tipo roupa to lavado Sem presente ou to passado Pode entrar seu pis e banhe lasta até o Richelli Sabe ou sou malvado Já nem tava em contra o flow certo pra chegar perto Gravidei no game e sabem seu afeto Chico esperto bato pincho suspeito Pra bater os sobrinhos do Miguel Neto e do Taibo é lento Mas é outro nível Floss do game não falta combustível E ela disse que tem uma pucelagem Cico lhe disse que eu sou o senhor incrível Mas querem me atingir com flecha Danço com duro da tipo que becha Deixa rappers apresentar queixar E o Ami só desfruta tipo a mecha E esse ano é meu e eu vou trancar de novo Até Globo sabe essa regra do jogo Mas sempre fui torcedor do Flamengo Me dizem mentira o Ami bota fogo Tu continuas amador A tua baby amador Claro que eu to com aquela pucina grelha Me chamam do estado maior E eu desmembro os membros da tua crew Ninguém sabe nós causamos dano Lanço água com pressões na Itália Vê se tubo tipo mexicano Somos melhores tu vais ter que aceitar ver Ninguém só vão ter quem nos respeita ver Nós nunca fomos de julgar pico Mas sempre demos espaço por sendo queita Eu vou estragar tua coluna vertebral Que vai ser um problema ortopédico Mérito para os putos que ouvem Estreiam com as dicas com o teu posto médico Não tem problema é que o Ami só tequila Pila Cheia na tipo fashion kill Humilha Toda week te dão pilha Na cidade com Martinho da Vila Filha Só vês Kenzo no Mumbila Kenzo no Peru mas vai ficar na fila E os medizões da igreja nunca lutam Porque é incrível com o gajo do Bambila Eu nesse game faço um estrago Não pago muito struggle Deste puto e dou cabo Os olhos cago muito amargo Tô farto Tô social não mais flota com os pifatos Tô de carro e eu tô grupo no skate We me riram sobre os olhos nem azeite Perco o sono a bomba tipo Bill Gates Sempre tomo café da Claudia Leite O Ami não escuta, cutuca da luta Faço entrega, flow que vem com a Tupuca Com a Zucca tá na Tugue que é Cuca Sempre errou mas tá fingindo que não é puta Todos querem seguir o hustle mas Tem que ter esse compasso mas E seguir passo a passo Pensa baby beijos e abraço God damn Oh shit Oh shit Tchau 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 Tchau